Você sabe a diferença de um produto manipulado para um não manipulado? É sobre isso que nós vamos falar hoje, umas meninas aqui da matéria pura que está aqui toda semana conosco. Tantos anos de tradição, não é gente? Vocês sabem a real importância de um produto manipulado, não é? Por que optar por um produto manipulado? Primeiramente porque as pessoas não são iguais, né Karen? Cada um tem que ser um biotipo diferente. Tem o baixinho, tem o alto, tem o velho, tem o novo, tem o gordinho, tem o magro, então a pessoa é diferente, então por isso manipulado. Não tem porque consumir todos o mesmo produto. É bem simples, é só parar para pensar se uma dose de um remédio ela tem que ser igual para uma pessoa bem alta e gorda e de uma pessoa baixinha e magra. Com certeza. Não, não é igual, não tem que ser igual. Então assim, até as pessoas às vezes perguntam, ah eu posso partir o comprimido? Não, não pode partir o comprimido, já tem vários estudos. Até muitas pessoas partem. Partem, é, e que no partir o comprimido, numa tu pode estar tomando uma super dose e no outro pedaço uma mini dose que vão fazer efeitos totalmente diferentes. Existem até aqueles aparelhinhos que a gente corta o comprimido, não é? Que não deveria ter. E que não deveria ter, então até para quem está escutando eu acho que isso é um alerta, não é? Com certeza. Porque muitas vezes pode causar algum dano para a saúde da pessoa. Sim, e além disso. Ou não fazer o efeito. Ou não fazer o efeito. E além disso, né, a gente sabe, tem muita gente que está tendo alergia a muita coisa. Claro. A lactose, ao glúten. O fato de fazer manipulado a gente consegue fazer personalizado, olhando cada um, olhando a pessoa. Ah, tem alergia a lactose, então não se usa esse pente. Às vezes no medicamento pronto, como ele já vem pronto, vai outras coisas além do próprio remédio para fazer aquele comprimido, né? E às vezes vai a lactose, às vezes vai um amido que a pessoa não possa tomar, às vezes vai no estearato, alguma outra componente que pode dar essa alergia. É, é que um comprimido, por exemplo, ele não vai só com o princípio ativo, ele vai com esse pente, que a gente chama aquela maca, para formar o comprimido, né? Outra coisa boa da manipulação é que a gente consegue fazer o comprimido, o líquido, o strip oral, que é aqueles filmezinhos, não sei se vocês já conheceram, ou se não, onde a gente traz para mostrar. Que interessante. A gente consegue fazer ele em comprimido, a gente consegue fazer sublingual, nasal, então qualquer área. Qualquer remédio dá para fazer manipulado? É, nós, por exemplo, até dá, mas nós, por exemplo, a matéria pura em si, ela não pode fazer ainda injetáveis, né? O resto a gente... O resto é possível, e precisa da prescrição médica ou não? Por exemplo assim, se eu já tomo uma medicação e a partir de hoje eu quero fazer ela manipulada, Eu levo para vocês a minha medicação, como é que funciona? Eu estou fazendo uma pergunta totalmente direita, né? Não, sempre precisa da prescrição médica, tá? Inclusive, a gente diz assim ó, peçam para o seu médico para manipular. A gente vai para o médico e avisa para ele as várias formas que a gente pode fazer. Claro. Por exemplo, as pessoas de idade tem muita dificuldade de deglutição, de engolir. Então a gente faz esse filme oral, é um patelzinho, é um remédio como se fosse patelzinho. Sim. Quando coloca na boca, ele gruda no céu da boca e a pessoa não consegue... Ah, e daí ele acaba... E acaba ingerindo devagarinho. É, então até para, por exemplo, para pacientes psiquiátricos que costumam enganar e esconder o comprimido... Sim, não tem como esconder. Não tem como esconder, porque é um papelzinho que ele vai grudar no céu da boca e a pessoa já está tomando rapaz. Claro. E quando vê, ele já... Ou para criança, que também é complicado, né? Então a gente faz... Interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? É, nós vamos trazer, numa outra ocasião, nós vamos trazer o que a gente chama de filme oral, né? Tá. Então assim, ó, deem uma olhada nas suas dedicações. Vejam assim, não vale a pena manipular, não é? Fale o seu médico, mas não deixem de escolher a matéria pura. E tem um farmacêutico para chamar de seu. Pode aparecer lá e escolher um dia. Lá tem vários. Lá tem vários para escolher e se identificar. A matéria pura fica na Doutor Timóteo no... Não. É na Cristóvão com a esquina com a Doutor Timóteo. Qual é o número ali, gurias? 2009. 2009 a só 30 anos, né? É, né? E até é bom explicar que tem estacionamento na lateral, na Doutor Timóteo, ou então tem convênio também com estacionamento depois que cruza Cristóvão. Perfeito. Então não tem motivo para não ir, né? Confiança, credibilidade e principalmente uma energia maravilhosa. Matéria pura.